O programa Mais Oportunidades está começando agora. Semana passada foi a nossa estreia e foi um verdadeiro sucesso. Nessa temporada serão 12 programas. Trabalho, empreendedorismo e inovação é o que mais você vai ver por aqui. Eu fiz, eu fiz com você, eu fiz com a menina, eu fiz com a menina. Falando em inovação, você vai conhecer a Good Job. Projeto é esse que deu o pontapé inicial no curso de formação de startup oferecido pela Sintep. 10 meses após o pontapé inicial, eles estão em sua fase final. E olha só gente, resiliência é a palavra-chave dessa turma. Então independente de qualquer coisa, o empreendedorismo, ele é resiliência. E não para por aí, você vai conhecer uma turma que é fera em games. Sabia que tem muito amazonense ganhando dinheiro com esse mercado que só cresce? R$ 1.800, mais medalha. Saiba qual o caminho a percorrer para investir nesse mercado de inovação. Só para você ter uma ideia, Manaus é a cidade que mais emprega nessa área de tecnologia no Brasil. Isso e muito mais eu começo a te contar a partir de agora, no programa Mais Oportunidades. Manaus é a cidade que mais emprega na área de tecnologia e inovação. E mesmo assim, as demandas desse mercado não param de crescer. Só para você ter uma ideia, 487 vagas estão em aberto hoje para desenvolvedor de software. Uma área escassa. E para você que pretende se inserir nesse mercado, aí vai uma dica do Murilo, diretor executivo da Associação Polo Digital Manaus. Então a gente precisa de mais profissionais. Quem tiver ainda em dúvida como ingressar nesse universo, como escolher uma profissão, principalmente o jovem, ou até mesmo o adulto que quer refazer a sua carreira profissional, a gente sempre indica essa área que continuamos, como eu disse, precisando de pessoas. Temos 487 vagas em aberto. Quem tiver interesse, existem várias escolas em Manaus. E muitos cursos gratuitos, como são oferecidos no Samsung Ocean, por exemplo. É um grande parceiro do ecossistema na formação desses profissionais. Você pode começar conhecendo esse universo de desenvolvimento através do Samsung Ocean com cursos gratuitos. Outras iniciativas também são oferecidas por vários institutos de tecnologia daqui de Manaus, inclusive a Universidade Federal do Amazonas, a Universidade do Estado do Amazonas, a OEA. São grandes parceiros também na base de formação de profissionais para essa área. Então, está com dúvida, corre no site do Samsung Ocean, quer refazer a vida, tenta fazer um curso de engenharia ou ciência da computação. A UFAM tem as melhores notas do Brasil, é um curso de excelência reconhecido nacionalmente, e tenho certeza que você será um profissional, tanto para trabalhar aqui no Amazonas, como para trabalhar em qualquer parte do mundo. Manaus também é uma das cidades que mais investe em inovação. Em 2022, foram 22 milhões investidos para fomentar o ecossistema da inovação e conectar os profissionais dessa área com o mundo. Para se ter uma ideia, tem muito amazonense sendo remunerado em outras moedas. Para você ter uma ideia, a pessoa que faz um curso de desenvolvedor, que a gente vai cair nessa linguagem muito técnica, que se chama Full Stack, que é uma pessoa que vai conseguir programar páginas web, programar alguns aplicativos. Hoje, essa pessoa, se fizer um curso de duração de um ano, ela vai entrar no mercado ganhando salário de 4 mil reais. Se ela fizer a universidade, os salários são muito mais altos. E, continuando o desenvolvimento dela dentro da área do ecossistema de inovação, temos casos de pessoas que moram em Manaus e trabalham para a Califórnia, para a Inglaterra, para a Tóquio, para a África do Sul, ganhando em dólar. A pessoa está aqui, comendo jaraqui e ganhando salários em torno de 10 mil dólares, 5 mil euros, 7 mil euros. Então, é um profissional muito valorizado hoje dentro do mercado. E é exatamente o que acontece com o Adriano Jorge, que já está inserido no mercado de tecnologia há 12 anos. Hoje, tem a liberdade de morar em Manaus, sua terra natal, e trabalhar para uma multinacional. Exatamente isso. Eu tive a oportunidade de começar a minha carreira aqui em Manaus. Eu sou Manaus Amazonense. Eu estou um bom tempo atuando nesse mercado. Comecei minha carreira como desenvolvedor, programando. E eu tive a oportunidade de morar em São Paulo, morei fora também, morei no Canadá. E eu sempre busquei muito esse desenvolvimento. Só que sempre eu busco voltar aqui para a minha terra natal, que é onde eu tenho a oportunidade, diante do contexto remoto, de estar aqui em Manaus e trabalhar para essas multinacionais, que foram as empresas por onde eu passei. Hoje eu trabalho no Grupo SBF, que é representante de grandes marcas como Nike, Centauri, NWB. Hoje considerada a maior rede de esportes da América Latina. E esse contexto remoto, realmente, para quem é do contexto de tecnologia, tem essa possibilidade. Eu sou completamente apaixonado por pesca. E, cara, aqui tem o Tucunaré, aqui eu posso ir para o meio do rio aqui, muito próximo da gente, inclusive, e conseguir fazer uma boa pescaria. Coisas que em outra região não tem. Além disso, eu gosto de jogar vôlei de praia e o calor aqui de Manaus, o calor da Amazônia, realmente é algo incomparável. Então, tudo isso facilita muito aqui na região. É a área que eu me identifico. Eu comecei desde o ensino médio, que eu estudei na Fundação Nokia. Então, o meu ensino médio já foi integrado com o técnico. Então, como eu mencionei, eu comecei a minha carreira como desenvolvedor. E aí, dentro da tecnologia, tem várias áreas. E eu optei por ir para uma área um pouco mais de gestão, focada em estratégia e inovação, que é onde eu atuo hoje no Grupo SBF. E é exatamente pensando no futuro desse mercado que vamos conhecer a história do Éder. Ele tem uma escola de robótica itinerante que leva tecnologia para crianças de baixa renda, áreas ribeirinhas e até comunidade indígenas. Mas antes de te mostrar tudo isso, confira as vagas de emprego para amanhã, segunda-feira, do Cine Manaus. Vagas para segunda-feira, dia 20, totalizando 233. As vagas em destaque têm 30 vagas para consultor de vendas, 10 vagas para pintor industrial, 5 vagas para gerente de restaurante, 4 vagas para inspetor de qualidade e duas vagas para recepcionista. O programa Mais Oportunidades está aqui no centro da cidade, mais precisamente, aqui na Praça Dom Pedro I. E para você ver como é tecnologia, né? Estou aqui no centro e, ao mesmo tempo, numa imersão pela floresta amazônica. E quem criou isso e muito mais, essa escola, essa academia de robótica, está aqui comigo, Éder Nobre. Seja bem-vindo. Para a gente é uma satisfação poder estar falando com você. E já conta para a gente, irmão, como é que você teve essa brilhante ideia. Ah, é uma honra, viu? Tudo iniciou que nós viemos da periferia, né? Da cidade e sempre foi muito difícil. Esse mundo, a gente ter contato a esse mundo tecnológico, né? Meus pais, minha mãe, meu pai me deram algumas oportunidades. Onde eu estudei, né? Lá no Promenal Dom Bosco, com crianças de baixa renda. E isso foi muito legal. E trazendo esse convívio, né? De morar na periferia, de vir da periferia, eu notei que eu precisava fazer alguma coisa pelas nossas crianças, né? Uma política pública aqui, de impacto, que trouxesse realmente algo que pudesse ajudar eles. E eu creio que o mundo da tecnologia pode dar essa oportunidade para eles. É o mundo da inovação, tecnologia e inovação, que é exatamente isso. E criou uma proporção tão grande, né? Que hoje em dia, além das crianças de baixa renda, se expandiu também pelos ribeirinhos, indígenas e muito mais, na verdade. Isso mesmo. Hoje nós lutamos contra o analfabetismo tecnológico, né? E levamos inclusão digital. Através da imersão ao mundo do metaverso, a pilotagem de drone, fotografia, marketing digital, robótica e muitas outras coisas. Tudo voltado para o mundo tecnológico e inovação. Agora, quando você teve essa brilhante ideia, né? Devido à sua base, de ter sempre acesso às crianças de baixa renda, você teve a ideia. E como que você conseguiu tirar ela do papel? Bem, isso daí foi bem legal. Nós tínhamos a ideia, tínhamos alguns conceitos e tudo mais. Eu e minha esposa, a gente comprou alguns equipamentos, né? Para ver como é que a gente ia iniciar. Não tinha o negócio formado por completo. Quando houve a situação, a oportunidade da prefeitura em oferecer os cursos de formação de startup pela Sintep. Ano passado. Recentemente, né? Recentemente, ano passado. Em março, fevereiro para março do ano passado. Aí nós nos descrevemos. Não fomos selecionados, mas mesmo assim eu fui lá participar. Muito legal. Aí me encaixaram na turma, muito bacana. E aí nós conseguimos deixar a ideia, né? O que estava no papel, né? Deixar ela bem redondinha. E se transformar no que está se transformando na obra Academia de Robótica. Agora, como foi a importância, a importância, né? Do curso, a importância da Sintep, a importância desse auxílio, né? Para a formatação da tua ideia, para dar start de fato na tua startup. Isso foi muito importante por causa que, devido a esse treinamento, a esse curso, essa mentoria, né? Dos tutores e tudo mais, né? Eles deram toda a base, nos ensinaram a fazer o plano de negócio, a ver quais o que poderia dar errado, o que poderia dar certo, qual era o ponto forte, o ponto fraco. Isso foi muito legal para a gente fazer a formatação geral do negócio, né? E depois do treinamento, nós tivemos uma outra parceria também com a Prefeitura de Manaus, o nosso amigo Dão Minsa Lazzar, né? Com a diretora Dilda Sibeli, com a professora Dulce lá da Semed, a secretária da Semed, com o Júnior Má, também o subsecretário. E abriram a oportunidade para a gente executar esse projeto piloto numa escola do município, né? Dia de sábado a escola ficava fechada, lá no bairro Antônia Medeiros, na periferia da cidade. E nós levamos todo o nosso kit de tecnologia para eles lá. Agora, e algo surpreendente foi o número de inscrições, né? Vocês não tinham ideia do quanto a criançada ficou aguçada, né? Em aprender e a entrar nesse universo da robótica, nesse universo da inovação, da transformação. Isso mesmo. Nós pegamos apenas o turno da tarde. Apenas o turno da tarde nós tivemos uma procura de 150 alunos, né? Nós, mas apenas tínhamos vagas para 15. Aí chegamos com a diretora e disse, diretora, está aqui o seu primeiro desafio, que é selecionar entre esse universo de 150 universos, 15 alunos aqui para estar conosco. E foi selecionado 15 alunos da comunidade União da Vitória, da escola municipal Antônia Medeiros, do bairro União da Vitória, né? E nós pegamos cinco também da região Ribeirinha, lá de São Sebastião II. Os nossos amigos e irmãos aí indígenas, nós trazíamos eles lá para a beira do... na ponta do Davi, né? Marina do Davi. Marina do Davi e aí levávamos até a escola todo sábado. Algo muito legal. Eles participaram de feiras, de expo, expo o Polo Digital, a expo Amazônia. Todos esses eventos a gente levou eles a participar. E hoje, seis meses de... eles formados, né? Seis meses de curso mudou totalmente a visão da molecada. Hoje, muitos deles querem ser engenheiros mecatrônicos, querem ser programadores, querem ser desenvolvedores de games, algo muito legal. E hoje, né, você estava falando para mim que já se formaram dessa molecada, se formaram 20, e hoje, inclusive, eles são instrutores, não é verdade? Isso. Na nossa academia, como é uma academia de robótica, nós não temos professores. Nós temos personal tecnológico, né? Nós temos personal tecnológico. Então, os nossos alunos que se formaram, eles se tornaram monitores, né? E eles já continuam nos ajudando. Agora, eles estão nos ajudando a ministrar as aulas, aí as comunidades, aí os eventos e tudo mais. Isso não tem preço, não é verdade? É verdade, é verdade. Nós temos... E vendo o trabalho dando fruto, né? É, e nós temos depoimentos de pais, de mãe, do próprio pessoal lá da São Sebastião, falando do desenvolvimento das crianças e tudo mais. Isso é gratificante. Não tem dinheiro que pague. Muito obrigado pela sua participação aqui. Agora, me dá licença que eu vou continuar a minha imensão aqui pela Floresta Amazônica, viu? Obrigado. Ainda nesse programa, você vai ver na prática o contato dos indígenas com a realidade virtual e o mundo digital. Ainda falando da imensão das crianças nesse mundo de tecnologia e inovação, vamos conhecer o mercado tecnológico de games. Manaus é um grande celeiro de plays. O mercado de inovação e tecnologia tem movimentado bastante o mundo dos games. E é claro que em Manaus não é diferente. Paixão é essa que passa de pai pra filho. E pra falar um pouco melhor sobre tudo isso, está aqui ele com a gente, Andrus, presidente da federação. Seja bem-vindo ao Mais Oportunidades. Ah, muito obrigado. É super importante a gente falar sobre esse mercado que mais cresce nos últimos anos, que é o mercado de games, né? Que dá oportunidade pra essa garotada de viver um sonho. E a pergunta que não quer calar, que todo o país eu tenho certeza que quer saber, dá pra ganhar grana jogando Free Fire? Dá, dá pra ganhar grana jogando Free Fire. Atualmente a gente tem uma organização de esportes que hoje está inserida no campeonato principal de Free Fire nacional, que hoje é o único time do Norte e Nordeste a estar nesse evento. E também a gente vem fomentando através de políticas públicas esse mercado, esse cenário com campeonatos que tem aí premiações de 3 mil, 10 mil reais pra essa garotada. Então, tenho certeza, pais, que seus filhos estão em boas mãos. Obrigado, Vil. E a prova é essa que está aqui com a gente também, o campeão amazonense que ganhou uma premiação que deu inclusive pra dividir com toda a equipe, não é verdade? É, sim, é verdade. Ganhou uma premiação de 1.800 reais, mais medalha. E deu pra dividir com a rapaziadinha aí. E agora vai vir muito mais por aí, não é verdade? Vai vir, vai vir. A segunda é a Tecnogame. E vamos tentar buscar o bicampeão com o time aí da T-Shield. O gol da T-Shield vem forte. Mas pra você que acha que é somente os rapazes que estão nesse mercado, aí que você está enganado, né? Elas também, melhor dizendo, fazem parte de tudo isso. A prova está aqui, a Carolina que já joga já há bastante tempo, que inclusive antes dos jogos vivia de uma outra forma, não é verdade? Sim. Eu era uma pessoa mais fechada, eu ficava mais na minha. Hoje eu tenho a minha line, as meninas. Não são só plays, elas são minhas melhores amigas. Com elas eu posso contar pra tudo, tudo. Então não é só jogo, jogo, jogo. Tem sentimento. E aí, o que você tem pra falar, inclusive? Você falou ainda há pouco pra mim sobre o fomento, né? De quanto mais meninas, melhor, não é verdade? É você que quer esse reconhecimento. Sim, quanto mais tiver oportunidade pro cenário feminino, eu acho que as meninas têm mais oportunidade de crescer. Obrigado, viu? E bom jogo aí pra você. Então, papai, você, mamãe, você que estava com essa dúvida, fique tranquilo, que esse mercado aqui, ó, é bastante promissor e tem dado cada vez mais alegria aos jovens e com certeza também aos seus familiares. Você já percebeu que esse mercado de tecnologia e inovação é fascinante, atraente. Ó, no ano passado, a Sintep investiu 22 milhões para movimentar, fomentar esse ecossistema da inovação. E em 2023, muito mais, vem por aí. Quando será publicado o próximo edital? O programa Mais Inovação está na sua segunda edição, com mais de 500 vagas disponíveis e as inscrições já começam no próximo mês de abril. São cursos como Programação Básica, Introdução ao Mercado Game e Pré-aceleração de Startup. Para mais informações, procure os nossos canais. Quais os cases de sucesso em Manaus? Nós temos alguns cases, né? Nós temos duas startups que iniciaram junto com a gente dentro do Mais Inovação, que é a The Good Job e a Nobre Academia de Robótica, que hoje nós encontramos essas startups dentro de eventos que nós fazemos por aí. Feiras, como a Feira do Polo Digital, nós encontramos essas startups, elas são premiadas, participam de hackathons, participam de outros eventos a nível nacionais e estão se destacando no mercado. Música Eletricista, pedreiro, carpinteiro. Buscar qualquer serviço especializado dá um trabalho, né? Foi pensando nisso através dessa necessidade que surgiu a Good Job. Dá só uma olhada. Então, a ideia da Good Job, ela nasceu a partir de uma necessidade que eu tive, né? Eu queria fazer uma laje para a casa da minha mãe. E eu não conhecia ninguém que fazia laje, eu queria que fosse pré-moldada, né? Então, eu conversei com meus amigos, ninguém tinha indicação e eu fiz da pior forma possível. Eu entrei na OLX, escrevi laje pré-moldada ali. Aí apareceu 300 pessoas que faziam laje, ou diziam que faziam, né? Então, eu tive que ligar para 10 pessoas diferentes ali e explicar, olha, o bairro é tal, as dimensões da laje precisam ser essas. E os caras começaram a mandar valores e os valores variaram ali de 20 mil até 60 mil reais, entendeu? Então, uma variação absurda. E eu vi que tinha um risco ali, né? Por quê? Eu não conhecia as pessoas, eu não sabia o histórico delas, eu não sabia se elas prestavam serviços de qualidade ou até, sei lá, se eram golpistas, né? E eu contratei a pessoa pela pior forma possível, que foi pelo menor valor. Porque eu não tinha outro parâmetro, né? Não tinha parâmetro de qualidade, não tinha parado no seu de segurança. Então, eu contratei pelo menor valor. Tive que mandar 50% do valor inicialmente, né? Que era para ele comprar material, podia ter caído num golpe aí. Graças a Deus, tive sorte. O cara era uma pessoa íntegra, fez o serviço para mim, com qualidade, e hoje deu tudo certo. Mas eu entendi que tinha uma demanda ali, uma necessidade, né? Então, foi quando eu comecei a pensar na Good Job, né? Projeto esse que, mesmo antes de sua conclusão, já ganhou diversos prêmios dentro da área de tecnologia e inovação. Então, todos esses eventos que nós passamos aí, Capital Empreendedor, Aceleração da Start Law, o AWS Activity Founders, o próprio programa Centelha do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, foram crivos para a gente para mostrar que o projeto que a gente tinha, era algo realmente consistente, né? Validou o nosso projeto, validou o nosso time, e isso abriu alguns leques para a gente, né? E eu digo mais, assim, eu espero, assim, que a partir de então, né? Eu acredito que a Good Job, ela vai ser um aplicativo que vai estar realmente nos celulares, nos smartphones de muitas pessoas por aí, vai levar, dar oportunidade de geração de renda para muitos prestadores de serviços, pessoas da nossa região. e, além disso, eu gostaria que as pessoas olhassem para esse projeto aqui e entendessem que tem um outro caminho a ser seguido, que é o caminho do empreendedorismo e que, apesar, pode sair do zero, mas tem muitas formas de tu conseguir fomentar o teu negócio e conseguir chegar mais longe, né? Eu acho que o mais importante de qualquer coisa, pelo que eu vi, porque nos cursos de formações que eu passei, eu vi que tinha muitos projetos que eram sensacionais, que tinham um potencial muito grande, mas a equipe desistia no meio do caminho. E eu acredito que o maior diferencial que faz uma empresa dar certo e outra não dar, mesmo tendo produtos similares ali, é a persistência do empreendedor. Então, independente de qualquer coisa, o empreendedorismo, ele é resiliência, é acreditar, é se sacrificar. Eu, a Carlúcio, o Bruno, todo o meu time, nós estamos aqui durante a semana, durante a noite nós trabalhamos, muitos deles têm um trabalho deles oficial, vamos dizer assim, integral, mas no final de semana, sábado, domingo, a gente reúne, fica aqui das oito da manhã até as nove da noite. Eu acho que isso aqui foi o grande fator que fez o diferencial para a gente conseguir chegar até aqui e lançar um produto de fato aí para o mercado. Agenda da semana. Feira de artesanato na Ponta Negra no dia 19. Já no dia 20, início das aulas da Empretec. No dia 22 e 23, curso de elaboração de projetos do qualifica Artista Manauara. Já no dia 25, atendimento do Cine Manaus para o programa Manaus Mais Cidadã, Colônia, o Teu Aleixo. No dia 25 ainda, Cine Itinerante no Pura Cacuara, Escola Municipal São Sebastião. O programa Mais Oportunidades desembarca aqui na comunidade São Sebastião 2 para te mostrar na prática como a tecnologia e a inovação têm mudado a vida dessas pessoas que aqui vivem. Um sonho realizado. Dessa maneira que dona Nilce Farias, líder comunitária, comemora a chegada da startup na comunidade. A tecnologia e a inovação que parecia distante hoje é realidade. A comunidade em si ela está muito feliz. Por quê? Porque é um sonho realizado, tá? Até porque pelo tempo de da idade da comunidade, 30 anos de comunidade, isso nunca existiu. E hoje nós temos e nós ficamos muito felizes pela nobre academia de robótica, né? Que está aqui trazendo todos esses cursos para o conhecimento dos nossos alunos, das pessoas, dos jovens, dos adultos que não tinha aqui. Então, nós agradecemos pela aula de manutenção de computador, pela fotografia, pela robótica, pelo drone, né? então isso não existia. E nosso sonho estaria muito longe e hoje está nas nossas mãos, na nossa comunidade. Isso é gratificante demais. A chegada desse universo digital, algo recente na comunidade São Sebastião 2, ajuda a movimentar também o comércio local. Foi mais fácil, porque antes ninguém podia divulgar antes a gente ia casa em casa ou então a gente falava para a pessoa poder avisar os outros para poder vir e comprar o nosso produto. Mas agora não, agora com a tecnologia mudou. Agora é só pegar o celular, entrar no grupo e divulgar e todo mundo já sabe. Inovação é essa usada também pelos povos indígenas baréis, que usam ao seu favor na hora de vender seus artesanatos, sem esquecer, é claro, de suas essências. Uranga Pessica, que seja bem-vindo à TV Norte, que está nos visitando a nossa aldeia. E o nobre, a robótica nobre, com a tecnologia chegando até a nossa aldeia, não interfere na nossa cultura, como vocês estão vendo. Aqui nós temos nossos artesanatos ali, que os turistas vêm nos comprar antigamente só com dinheiro, hoje tem o tal do Pix, e aqui na aldeia já está chegando do Pix aqui com a tecnologia. E eu agradeço a todos. Ao Éder, um único sentimento ao ver sua startup facilitando a vida dos povos indígenas e ribeirinhos. É muito gratificante a gente ver a tecnologia, alinhando a tecnologia com a cultura, a tradição dele, sem atrapalhar e ajudando ele. E é dessa maneira que vamos nos despedindo da comunidade São Sebastião II e da tribo Baré, que a inovação possa estar presente cada vez mais, ajudando no desenvolvimento e progresso de todos. Até a Moirandê! Até a Moirandê! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau.